Bom dia, Bia. Bom dia a todos e todas. Bia, estou saindo aqui do seminário e já também mandei um abraço seu e do Ulisses Gomes, que eram nossos convidados para estarem aqui também, da comissão especial que vocês fazem parte em relação ao crime cometido pela Vale Mariana, que completam oito anos. E, além do seminário, nós estamos aqui para votar aquele projeto nacional dos atingidos de barragem, que, no caso de Minas, a Assembleia Legislativa já votou o PEAB, que é o Projeto Estadual dos Atingidos de Barragem. Mas o coração está aí com vocês e eu não gosto de faltar em Assembleia nem ato dos servidores públicos em Minas Gerais desde 1979, quando nós fundamos a UTI, a União dos Trabalhadores do Ensino. Então, mandar um grande abraço a todos e todas, servidores, trabalhadores da educação e trabalhadores do serviço público aí presentes. A palavra minha é rápida, é apenas uma saudação, mas dizer que nós estamos aqui também sobre o regime de recuperação fiscal, fazendo todo o esforço para que não seja aprovado isto que o Zema enviou para a Assembleia Legislativa, junto com vocês, para que se possa derrotar essa proposta de regime de recuperação fiscal. Isso, na verdade, é algo que vem da cabeça do governador do Estado com dois objetivos. O primeiro dele, fazer privatizações. retirar, inclusive, da Assembleia Legislativa e do povo mineiro o direito de ter um referendo popular, um plebiscito, que nós incluímos na Constituição mineira desde a época do governador Itamar Franco, exatamente para impedir o processo de privataria. A gente vê em São Paulo o que está acontecendo agora. Uma empresa privada ganhou a concessão da energia elétrica em São Paulo, o povo está sem luz e a empresa agora diz que não tem recursos para prestar o serviço do contrato que ela fez. E o prefeito da cidade de São Paulo tem o despudor de dizer agora que vai criar uma taxa para que a fiação que está lá pendurada seja enterrada ou que tenha, portanto, outros mecanismos, mais uma nova taxa para a população de São Paulo pagar. Eu me lembro que nós sempre dizemos, com relação a essa privatização e esses PPP, que eles chamam de projeto de parceria público-privada, que PPP, na verdade, é o povo pago o pato. E é isso que Zema quer fazer agora com o povo mineiro e com os servidores públicos. A segunda questão da intenção do governo Zema é exatamente o arrocho no serviço público e nos servidores públicos. Eles não conseguiram aprovar a famigerada PEC 32 da reforma administrativa aqui em Brasília. Não conseguiram e não vão conseguir. Mas o Zema quer, através deste regime de recuperação fiscal, fazer, na verdade, uma PEC 32 no Estado de Minas Gerais. Portanto, pessoal, o que puder ser feito aqui, nós estamos em tratativas também com o governo federal, no sentido de que esse regime de recuperação fiscal não seja aceito. O que o governador quer é remeter para os próximos governos uma dívida ainda maior e ele, ao final do governo dele, não pagar a dívida e ainda arrochar e fazer privatização. Aliás, diga-se de passagem que o Zema mente muito, porque ele não pagou um centavo de dívida que tem com a União, nem um centavo. E, mesmo assim, ele não conseguiu fazer nenhuma gestão para o povo de Minas Gerais. Ninguém sabe o que o Zema fez, a não ser com o dinheiro da tragédia criminosa de Brumadinho, que ele fez muita politicagem. Mas, em relação à gestão, é mentira que Zema tenha sido um bom gestor. É muito mal agradecido, um péssimo administrador. E, agora, com essa desculpa de regime de recuperação fiscal. Então, pessoal, para despedir, muita luta aí para vocês. Estamos juntos e, infelizmente, não posso estar de hoje, mas mando um grande abraço para todos e todas. Um abraço que eu venho na mesa aí. Ulisses, a Macaé, nossa querida Bia, a Bela, Denise Romano. Um grande abraço aí para a nossa UTI, Sindy UTI e para todos os servidores públicos. Sempre na luta, pessoal. Um grande abraço. Obrigado. Obrigada, deputado. Bom trabalho aí em Brasília. Obrigada.